E Presidente Prudente completa 100 anos esta semana, por isso o SBT Interior está contando um pouco da história da cidade. Vamos para lá onde está o Marcelo Casagrande. Olá Marcelo, qual local você escolheu hoje para conversar com a gente? Bom dia! Oi Andréia, bom dia para você e para os amigos ligados no nosso SBT Interior. O senhor escolheu o Matarazzo, viu? Muita gente já sabe que hoje funciona um centro cultural, mas não sabe da história desse centro. Antigamente aqui, década de 1930, funcionou então uma das indústrias mais importantes para a economia da região. Eles se instalaram exatamente em 1937, nesse local aqui que nós vamos mostrar agora, que funcionavam os galpões da Companhia Marcondes de Colonização. A gente observa que a arquitetura foi mantida, um lugar muito bonito e muito agradável. Os historiadores contam, Andréia, que naquela rua ali, Quintino Bocaiuva, formavam-se grandes filas de caminhoneiros que vinham descarregar cargas de algodão. Inclusive, o Matarazzo marca esse momento da mudança do principal produto do agronegócio, quando deixa de ser o café e passa a ser o algodão. O que acontece? Década de 1970, uma grande crise ataca indústrias de todo o país e acaba acontecendo isso com o pessoal da Matarazzo. E esse espaço fica aí praticamente abandonado por algumas décadas. Vou entrar agora porque, depois de toda uma grande reforma, nós acabamos encontrando aqui o Centro Cultural Matarazzo. Um lugar muito bacana, um lugar de arte que a gente está observando aqui com o repórter Rubens Nakato. Nakato, ótimo dia para você. A gente está observando aqui que esse lugar é uma grande referência para toda a região. Com certeza. Centro Cultural Matarazzo é a cara de presidente prudente. Tem toda essa bagagem histórica que você contou e a gente está num espaço aqui dedicado à arte. Essas telas aqui são de um artista prudentino e vira e mexe o pessoal troca, viu? Essas telas aqui, essas obras de arte, tem esculturas também. E o Centro Cultural Matarazzo é espaço também que abriga o Teatro Paulo Roberto Lisboa, oficinas de pintura, além de uma biblioteca com cerca de 75 mil exemplares. Esse acervo muito grande dedicado à cultura, lógico, né? Chega mais. Vamos conversar com o assessor da Secretaria de Cultura de Aracatuba. Ótimo dia para você, tudo bem? A gente sabe que é uma grande referência para toda a região, afinal outras cidades aqui do entorno não têm atrações culturais e artísticas como a daqui. Não é mesmo? Bom dia. Bom dia. Sim, o Centro Cultural Matarazzo é um espaço emblemático para a cidade. Fez parte da economia, da construção de prudente e hoje é uma inversão. Hoje a gente trabalha com a economia criativa. Hoje a economia que se gera aqui é a economia da arte e da cultura. Denílson, eu queria perguntar para você, para quem quer visitar o Matarazzo, horário de funcionamento, como é que é aqui? O Centro Cultural abre de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 10h da noite. A biblioteca em específico fecha às 7h da noite. Aos finais de semana, aos sábados também até às 10h da noite e aos domingos abre às 16h, sempre até às 10h da noite. Todo mundo é muito bem-vindo por aí. Todo mundo. A programação ampla, diversificada, o teatro, o auditório, os cinemas, enfim. É só verificar no nosso site culturapp.com.br e curtir tudo o que acontece aqui. Legal, Casa Grande, que a gente está, eu que moro aqui em Presidente Prudente, a gente tem esse lugar também como um local tranquilo para relaxar um pouquinho, como a gente está vendo aqui, esse espaço dedicado a esse momento de sossego. Isso é bacana também, é um espaço democrático que vale a pena a visita mesmo. Exatamente, todo mundo que está em casa, quem ainda não conhece, tem que vir aqui para conhecer de perto. Tem exposições lindíssimas, algumas inclusive temporárias e outras que são fixas. Quem está em casa, inclusive você, André, que eu sei que é prudentina, tem que aproveitar o Matarazzo. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, Marcelo, realmente é muito legal esse espaço, tem cursos aí também, saudade de vocês todos aí, viu? É bom ver prudente. Obrigada pelas informações.